Salve família, a Central do Timão veio aqui ao Ceará, capital, né, Fortaleza e na Arena Castelão, lotada com mais de 50 mil torcedores, o Coringão mais uma vez ficou no quase, hein, e a situação só piora no Brasileirão. Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora no Jornal da Central. E aí família, beleza pura? Bom, com o Corinthians, pelo menos no Brasileirão, não anda nada bela essa vida, viu, porque o time só se afunda na zona, os outros adversários somaram pontos, Fluminense venceu, o Grêmio venceu, até o Lanterninha Atlético Goianiense também venceu. E o Coringão não, Coringão tentou, teve chance com Pedro Raul, teve chances com Yuri Alberto, mas aquela velha máxima que vem se repetindo nos jogos do Corinthians, né, quem não faz, toma. E como esse time adora tomar gol do Iago Pikachu, né, ficou nisso, 1x0, gol do Pikachu, festa da torcida do Fortaleza, a torcida do Leão, que celebra a liderança do Campeonato Brasileiro, o sonho do título. E calma, que esse duelo Corinthians e Fortaleza ainda vai se repetir duas vezes nesse ano nos duelos das quartas de final da Copa Sul-Americana. Bom, muita coisa pra falar, hein, professor? Vamos conferir como foi a coletiva aí do Ramon e do Emiliano. Com o que respecta ao partido, realmente o equipo vem fazendo um esforço enorme em tratar de jogar os três torneos e competir de forma do que está fazendo. É uma lástima porque temos tido ocasiões muito claras e não as pudimos concretar. Eu acho que foram muito claras as situações, a de Pedro e a de Yuri foram muito claras para que o resultado podia haver mudado. Mas o futebol é assim, tem esses momentos onde o equipe eu vejo com muito entusiasmo, com muito ímpeto, com mais nunca baixar a guardia. E isso acho que nos vai permitir no futuro chegar longe. Se joguermos diferente, estaria mais desilusionado de minha parte. Mas o equipe está tendo uma entrega, está tendo situações. Não falta manter a tranquilidade em momentos decisivos, principalmente em frente ao arco. Ramon, Emiliano, boa noite, Pedro Mairston, meu Timão. Duas perguntas, se possível. Sobre a situação clínica do Thales Magnes foi poupada no último jogo por desgaste. Hoje não aguentou os 15 minutos, depois de uma entrada dura. Queria que você atualizasse a situação clínica dele. E o Corinthians, aí mais um jogo sem vencer no Brasileirão, há mais de um mês sem vencer. Ligou o alerta vermelho no Corinthians, no Brasileirão? O detalhe é, ele tirou o ombro para fora. Mas já está dentro, o ombro está ligado, assim que acho que o próximo jogo já vai estar disponível. E a situação vermelha de que chegamos, nós, estava complicada. É mais, quando chegamos, estávamos mais abaixo do que agora. Nós sabemos a situação que estamos e sabemos que vamos ter que brigar até o último. Mas eu sigo acreditando, sigo tenendo a mesma fé, porque hoje venimos a jogar em um campo que é muito difícil, que tem um grande treinador, um grande jogador, que faz muito tempo que ficam juntos. E nós tivemos quatro, foram 11 chegadas a 10, e foram quatro finalizações a 6. Então, acho que, em algum momento, quando a bola entra, a gente está proponendo, está criando situações. A situação vermelha é preocupante, claro, é preocupante porque, no primeiro minuto que a gente pisou o Corinthians, já estava preocupante. Mas eu sigo acreditando e sigo tenendo fé que as coisas vão dar certo. E os atletas, em apenas dois jogadores, conversaram com a imprensa após a derrota, e foram eles. E Yuri Alberto, que voltou já perdendo gols importantes. E Rodrigo Garro, que procurou explicações para essa fase terrível do Corinthians no Brasileirão. Sim, bom, infelizmente não pudimos levar o que vinimos a buscar. A verdade é que sabemos que fizemos um grande partido, que vinimos fazendo as coisas muito bem. Mas, bom, não só conta isso, mas tratar de convertir, de sacar, de sumar a três pontos. Sabemos a situação em que estamos, nos fazemos responsáveis. E acho que, nada, é trabalhar, é continuar trabalhando para que se dê de forma natural que as situações... E que também, como disse antes, é um pouco também de sorte, que por aí chegamos e não... A pelota, a saquem na linha, mas, bom, é continuar trabalhando, continuar crecendo. Acho que estamos por um bom caminho. Obviamente, precisamos ganhar, precisamos ganhar. E acho que não vamos sair dessa situação, trabalhando com humildade, com compromisso, como o venimos fazendo. Temos um grupo muito forte. Então, acho que é o momento de ter a cabeça fria, com o coração caliente e trabalhar. Como trabalhar a cabeça dos atletas no momento em que vive essa montanha russa, de meio da semana, nas Copas, uma alegria, uma êxtase com a torcida? E no domingo, a frustração no Campeonato Brasileiro, que está sendo recuente durante as semanas, cara? Sim, entendo a frustração do hincha, é a mesma que a nossa, o jogador é o primeiro que sofre quando as coisas não vão bem. Mas, como disse antes, tem que trabalhar, tem que ter humildade para saber reconhecer os erros, tomar as coisas boas. Acho que hoje, em uma cancha muito difícil, fizemos um segundo tempo muito importante para o que nós queremos e acreditamos nisso. Então, é assim, estar em um clube grande e em uma situação assim, de difícil, é isso. É agarrar a responsabilidade e trabalhar. Bom, primeiramente, agradecer a Deus por eu poder estar voltando e retornando ao grupo. Confesso que parece que eu joguei 90 minutos, essas duas semanas e meia, quase três semanas fora. Foram meio difíceis para mim, mas, graças a Deus, eu pude me recuperar muito rápido e a vontade de querer voltar é muito grande, de poder ajudar o time. Feliz em voltar. No segundo tempo ali, pude criar grandes oportunidades, junto com o Garro, com o Igor, que me deram bons passos ali. Infelizmente, a bola acabou não entrando, mas eu acho que é continuar trabalhando em cima disso, que as oportunidades vão continuar aparecendo. E eu vou me esforçar bastante para essa bola começar a entrar e esses números começarem a aumentar, né? Porque a cobrança é muito grande, ainda mais em cima de mim, que sempre soa para mim, mas é a responsabilidade de ser o camisa 9 do Corinthians é muito grande. Então, acho que eu estou me preparando muito para isso, que durante o decorrer desse final de temporada vai ser importante para nós que saiam esses gols, né? Vai ser importante para nós, ainda mais para mim também, pegar bastante confiança e aumentar ainda mais os meus números nesse ano, que tem sido números bons. Então, acho que é muito bom ressaltar isso também, que eu sou ser humano, estou lá dentro para tentar ajudar o Corinthians. Infelizmente, hoje não deu certo, mas a gente vai trabalhar muito e agora é mudar, cara. Agora é mudar, virar a chave, porque quinta-feira a gente tem um grande jogo na Copa do Brasil. E após a Copa do Brasil, a gente tem mais uma grande oportunidade de virar essa chave no Brasileirão em casa contra o Flamengo. Então, ressaltar a entrega do time. A gente deu o nosso máximo, no primeiro tempo também a gente acabou criando uma grande chance ali e acabamos defendendo muito bem. E no segundo tempo a gente começou a criar bastante e é claro que a gente começa a sofrer muito com o contra-ataque, porque a gente vinha com muita força para atacar, então, infelizmente, essa derrota é muito dolorida, ainda mais pelo modo que a gente jogou, com as chances que a gente teve, então é só lamentar a derrota. O Corinthians está perdendo muitas oportunidades nas últimas rodadas. Isso já está afetando mentalmente a equipe ali no ataque, na hora de concluir, você, o Pedro Raul e os outros atacantes? Não, por que afetaria? Por que afetaria? A gente não consegue concluir, fazer os gols, mesmo atuando bem. Sim, cara, a gente sempre quer acertar, né, mano? Não tem essa de a gente chegar, puta, pá, vou chutar essa bola para fora. Não existe, cara. A gente está sempre querendo fazer o gol, infelizmente, o momento do clube é difícil, mas a gente está tentando, a gente está trabalhando muito junto com o professor ali ainda. Eu pedi essa... ele pediu para mim retornar na terça-feira e aí eu falei, professor, com um treino só vai ser muito difícil. Durante essa uma semana também eu tenho sofrido bastante nos treinos. Estou tentando recuperar a massa muscular, perdi muita força. A caixa minha está boa, graças a Deus, porque durante esse período eu continuei treinando, continuei trabalhando para não perder tanto, mas voltar a trabalhar e junto de toda a equipe, junto de todo o grupo, a gente vai estar sempre um ajudando o outro para que os momentos possam ser melhores. E no último terço do campo a gente passa o cláusulo, o cluíngulo. Legal. Família, antes de encerrarmos aí o nosso Jornal da Central, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar das brabas do Timão. Afinal de contas, as brabas estão disputando lá em cima o Brasileirão Feminino, né? Inclusive começou o mata-mata, o Timão enfrentou o Red Bull Bragantino, aliás, que adversário repetitivo, hein? Foi assim na Sul-Americana, enfrentamos recentemente o Red Bull Bragantino no Brasileirão Masculino e agora o Red Bull Bragantino, o touro louco, está no nosso caminho aí do Brasileirão Feminino, hein? Alô, Vinícius Lúcio, conta pra gente! Em um jogo muito complicado, Corinthians e Red Bull Bragantino se enfrentaram aqui em Bragança pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro. Contudo, no 1x1, o Timão saiu perdendo bem no comecinho da partida, mas já que ainda na primeira etapa empatou para o Timão. Nos bastidores, os personagens da partida falaram o seguinte... Muda tudo, né? Muda tudo, a gente trabalhou muito para que isso não acontecesse, algo que tenha incomodado muito todo mundo. A cobrança foi muito forte nesse sentido, a gente não pode todo jogo subir, ter que subir uma montanha, né? Porque aí já começa com o resultado adverso. Acho que o time começou um pouco nervoso, acabou dando uma oportunidade para o Red Bull, a gente foi muito feliz no lance, e a partir disso a gente fez, conseguiu equilibrar um pouco o jogo, começou a ter um pouco mais da nossa característica, acho que a gente teve as nossas oportunidades, e hoje infelizmente a gente não conseguiu a virada. É muito difícil o jogo, a gente sabe da atualidade da equipe delas, muito feliz pelo gol, porém com aquele resultado que não era esperado, agora é focar para fazer um jogo melhor em casa e conseguir sair com a vitória. É que faz, hein? Nem a mulherada conseguiu vencer aí nessa rodada, e mais, a nossa confiança nas brabas é muito maior do que a confiança nos brabos, que precisam ser bravíssimos para tirar o time dessa crise. Próximo jogo pelo Brasileirão, domingo, marque aí na sua agenda, dia do aniversário do clube, o Corinthians enfrenta o Flamengo em Itaquera, mas antes, quinta-feira, começa a disputar uma vaga na semifinal da Copa do Brasil contra o Juventude, e a Central do Timão estará lá em peso, em Caxias do Sul, para quem sabe virar a chavinha e o Coringão voltar a dar alegrias aí para a fiel torcida. Está falado? Família, Central do Timão, de corintiano para corintiano. Forte abraço!